O que é a Polícia Federal de Tocantins? As empresas que vendem produtos ortopédicos, cardiológicos, são produtos que são chamados de OPML, órteses, próteses e produtos especiais, materiais especiais, o que significa OPML. Esses equipamentos são usados em cirurgias, muitas cirurgias de urgência ou cirurgias de risco, tanto cardiológicas quanto ortopédicas. Esses equipamentos são equipamentos de alto custo. Então o trabalho que está sendo realizado hoje, ele visa duas frentes. Uma primeira frente que é o oferecimento, o fornecimento desses materiais pagos pelo SUS. De forma que o Estado de Tocantins, usando o dinheiro do SUS, acaba adquirindo esses produtos num preço bem elevado. Em contrapartida, alguns médicos que fazem a prescrição desses equipamentos, desses produtos, eles recebem um percentual da empresa que vende esses equipamentos. Essa é a primeira frente. A segunda frente são os produtos fornecidos e adquiridos pelo Plan Saúde, que é um plano de saúde do setor estadual. Nesse Plan Saúde, o valor pago pelos equipamentos e pelos produtos é um valor bem mais elevado do que o que é pago pelo SUS. E também, em contrapartida, o médico, junto com os representantes comerciais, recebe um percentual, recebe alguns valores indevidos aí para prescrever e para utilizar esses produtos nas cirurgias. Então o foco é a corrupção, tanto do grupo empresarial quanto dos médicos, que recebem valores indevidos para poder utilizar esses medicamentos. A lesão, a lesão ao Estado de Tocantins, já que na modalidade do Plan Saúde, ele acaba pagando, em média, 60% a mais do que custa o produto no mercado. E a própria União, quando os produtos são adquiridos com custo SUS. E aí, nesse modal, o superfaturamento não chega a 60%, como é no caso do Plan Saúde, que é um percentual menor, que a gente estima em torno de 30%. O fato é que esse superfaturamento, esse valor a mais do Estado de Tocantins, ele é dividido entre médicos e as empresas. E é bom que se diga que o objetivo não é questionar a qualidade do tratamento médico, e sim o ato de corrupção. É bom que se diga para que não haja evituais pacientes que não se sintam, olha, mas um determinado procedimento foi feito indevidamente, não tinha que ser feito. Então, a polícia não está questionando se o tratamento deveria ser de uma forma ou de outra. O que a polícia está questionando é esse recebimento indevido por parte de alguns médicos.